A Rebeca tinha só três aninhos quando apareceu uma febre que não passava. Nós peregrinávamos em pronto-socorro, pediatra. Um tempo depois, uma dor interminável no braço trouxe Rebeca e a família para a Goiânia. Na capital, o diagnóstico cruel. Rebeca estava com leucemia, um tipo de câncer que afeta a medula óssea. Fiquei sem chão, né? Foi um choque muito grande porque jamais esperava que poderia ser um diagnóstico desse. A partir daí foram mais de três anos de longos períodos de internação e quimioterapia. Período difícil, mas que não afetou a vaidade e o bom humor da menina. Ah, tá carequinha? Nada que um lenço, óculos, um batonzinho e muito estilo não resolvam. A Rebeca chegou a superar a leucemia, mas a doença reapareceu. A família buscou socorro em São Paulo e lá recebeu a indicação de um remédio eficiente, mas muito caro. Mais de 500 mil reais o tratamento todo. Foi uma briga longa, tive que entrar na justiça. Inclusive, aqui em Goiânia, Goiás, ela foi a primeira a fazer uso dessa medicação. O tratamento deu certo. Depois de nove meses, Rebeca estava livre da leucemia. Graças a Deus. Tá linda. Estima-se que o Brasil tenha mais de 2.600 casos de câncer infanto-juvenil por ano. Mas por que o câncer e principalmente a leucemia atinge tanto as crianças? É o que a gente vai tentar saber com uma especialista. Existem algumas síndromes genéticas que têm predisposição aos cânceres infantis. Isso é fato. Ele cresce muito rápido, mas ele é responsivo às quimioterapias. E diferente dos adultos, eles não sofrem influências dos hábitos como tabagismo, obesidade. A doutora Leandra cuida de crianças com câncer há 14 anos e explica que as chances de cura são muito grandes. Hoje em dia, com os atuais protocolos, em centros especializados, a chance de cura é muito grande da criança. 80, 85%. De linfoma, a gente fala 95%, 98%. Além dos remédios tradicionais, a médica tem uma receita muito boa no tratamento. O apoio psicológico, saúde mental e a fé ajuda demais no tratamento.